Pessoal, bom dia. Tranquilo, todo mundo aqui? Todo mundo comigo aqui? Vamos começar a falar, propriamente a palestra. Todo mundo aqui está um pouco no contexto de inteligência artificial, ou não? Levanta a mão, por favor, só para eu poder ter uma certa noção. Beleza. Pessoal, esse contexto... Vamos ver se eu consigo ficar aqui. Eu vou falar um pouco desse contexto do PyTorch, relacionado ao contexto do reconhecimento facial. A intenção da palestra é que cada um tenha uma noção maior do contexto, em relação a como acontece o processo de reconhecimento facial, e as facilidades que o framework PyTorch tem. Então, essa é a intenção geral. Durante a palestra, quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, tá bom? E permanecer em silêncio, para que eu possa prosseguir. Tranquilo? Beleza? No final, a gente responde as perguntas. Tranquilo? O PyTorch e o reconhecimento facial. Vamos lá. Eu vou deixar para o final e apresentação. Esse contexto, ele envolve o que nós queremos fazer de identificação, de controle, e utilizando a inteligência artificial para isso. Esse processo de reconhecimento, ele aconteceu muito em algumas também investigações, que é o contexto da computação forense. É quando acontece alguma coisa e querem descobrir por meio de processos tecnológicos. Então, esse contexto nós estamos, de investigação, identificação, controle, acesso, e utilizando para isso a inteligência artificial. Mas como é que nós conseguimos identificar alguém? Quando ouvíamos filmes, acontecia que tentava-se ver as pegadas, tentava, de uma certa forma, aquele desenho ou filme futurista, uma identificação pela íris do olho, uma identificação pela digital, uma identificação também, de fato, facial. Vimos isso acontecer nos filmes, diversas vezes, mas hoje, de uma certa forma, com um pouco mais de poder de processamento de hardware e também de tecnologias, conseguimos fazer bem melhor isso. Para isso, o que nós precisamos, e é o contexto do PyTorch, e o contexto do reconhecimento facial, nesse estado da arte que nós estamos hoje, de deep learning, e nessa frase, quanto mais deep, mais learning, quanto mais neurônios, mais camadas, é claro, tudo numa certa arquitetura relacionada à matemática, nós conseguimos fazer com que uma rede neural tenha uma acurácia necessária para identificar facialmente uma pessoa. Para isso, nós vamos dar cinco passos, e esses cinco passos é o mais importante aqui da nossa palestra, é o que eu acho que todo mundo tem que mais prestar atenção. O primeiro passo, quando nós queremos desenvolver esse sistema de reconhecimento facial, é fazer com que nós possamos extrair faces de uma imagem. E ao extrair faces de uma imagem, identificar diversas faces, nós queremos fazer com que tenha um certo ajuste, um alinhamento dos olhos, talvez quem já brincou um pouquinho aí, talvez com a biblioteca OpenCV, a Delib do Python, você consegue fazer bastante isso, você ajustar o rosto, posterior a isso, você tentar levantar as características, depois você comparar com outras faces que você tem no seu banco de dados, e posteriormente fazer, realizar a predição, e dizer, olha, essa face é ou não é, esse cara é ou não é esse que passou por tal local, ou é ele que está agora aqui em frente à câmera. O primeiro passo, nós temos diversas técnicas para se extrair uma face de uma imagem. E essas técnicas, seja o ROG, o Hair Cascade, MT-CNN, M-MOD, todos eles, de uma certa forma, nós conseguimos usar bem no sistema. Então, como vocês podem observar, numa grande imagem, esses algoritmos conseguem ir nessa grande imagem e identificar somente o rosto. Todo mundo está observando isso? Conseguiu ver? Exatamente o mesmo rosto estava nessa grande imagem. Então, esse é o primeiro passo. Aqui a gente tem uma coisa interessante a pontuar, é quando você começa a pensar, mas se o cara cortar o cabelo, ah, se ele colocar o cabelo vermelho, ah, se ele tirar óculos ou não, aqui a gente começa a perceber o quão a técnica também ajuda nisso. A intenção é que se pegue o rosto. Eu estou, de uma certa forma, desprezando o cabelo. Se ele ficar careca, se ele ficar com maior cabelo, se ele ficar cabelo vermelho, azul, não vai influenciar tanto o meu sistema. Isso é uma coisa a se pontuar e interessante de um reconhecimento facial. Eu quero as características principais que tenham no rosto dele. Eu quero a ligação do nariz, dos olhos, da boca. No segundo passo, que eu já falei a partir do primeiro, precisamos alinhar e ajustar essa face. Precisamos fazer com que os olhos fiquem alinhados, a boca fique alinhada. A tentativa de fazer esse alinhamento é devido que se entrar uma nova imagem da mesma pessoa, que de uma certa forma, se ela tiver um pouco os olhos desalinhados, pode-se entender que aquela é uma outra pessoa. É uma tentativa de colocar essa é a mesma pessoa e eu estou treinando a rede com essa mesma pessoa. Então, tenta normalizar a imagem, colocar a imagem de forma que ela fique alinhada. No terceiro passo, nós queremos extrair características dessa face que nós tiramos daquela imagem. E para isso, nós vamos usar as redes convolucionais. Nas redes convolucionais, nós vamos usar, praticamente hoje, o que nós temos de uma boa acurácia, a face net. E utilizando as redes neurais, que nós vamos encontrar aí o nosso ponto, vamos colocar assim, máximo hoje, de estado da arte, e até em relação ao PyTorch, em relação a face net, em relação a esse processamento de imagens. O que nós conseguimos fazer? Identificamos uma grande imagem, pegamos um rosto, alinhamos aquele rosto, e trouxemos agora para tirar características de um rosto. O que são características de um rosto? Mais uma vez, os olhos caracterizam uma pessoa, o nariz caracteriza uma pessoa, a boca caracteriza uma pessoa, o rosto e a sua simetria, ela caracteriza uma pessoa. Então, todas essas características, elas vão ser observadas pelas redes neurais. Como que isso vai acontecer? Nós vamos dar essas imagens, essas faces para a rede neural, e ela vai por meio desse processo de filtragem, esses mapas, para extrair features, para extrair características da imagem. Então, ele passa por várias camadas. Eu vou pegar esse rosto, vou passar pela minha rede neural, em várias camadas, vou tirando cada característica, e no final, pela face net, nós queremos criar um vetor final. Esse vetorzinho é chamado de embedding. E ele é bem interessante, essa técnica do embedding. É como se cada um de nós, aqui, nós somos representados matematicamente, por um vetor no espaço. Então, todos nós, temos uma representação vetorial. Se entrar você novamente no sistema, você é um vetor, e eu vou calcular a distância desse vetor seu, atual, você mesmo, com que você entrou na minha rede neural, e vou dizer se é você mesmo. Esse é o processo de comparar uma imagem. Então, todos nós aqui, temos uma representação vetorial, para dizer, olha, você é esse cara. Por isso, o quão importante é a álgebra linear, nesse contexto das redes neurais. Prosseguindo para o quarto passo, antes ainda, do quarto passo, presta atenção nessa informação, o ouvido tem 16 características que identificam. Isso é muito importante. Eu não sei se alguém quer fazer o exercício, mas olhe para o seu lado esquerdo, e olhe para o seu lado direito, porque você vai pensar que o ouvido realmente é diferente. As suas concavidades de cada um é diferente. Então, acharam, está nesse livro, o Handbook of Face Recognition, é uma série de artigos relacionados a reconhecimento facial e também computação forense, e descobriram que o nosso ouvido tem 16 características que demonstram que você é você por meio do seu ouvido. Não é à toa que o contexto criminal fazia com que se tire fotos de frente, fotos de lado, dos dois lados, para poder identificar a pessoa de perfil, e o ouvido tem essas características particulares. E essa informação é muito importante para nós, que estamos no contexto de inteligência artificial, no contexto de preparar bem imagens de um dataset, e fazer um bom treinamento. Então, lembre-se disso, o ouvido tem características importantes que podem ajudar no reconhecimento facial. O ponto 5, nós vamos para a parte da predição. É quando vai acontecer a distribuição de probabilidades. Entrou diversas imagens, entrou cada um de nós aqui dentro do sistema, e eu vou falar, olha, é 50% de chance que seja o João, é 30% que seja a Maria, é 10% que seja o outro. Depois de fazer, então, todo esse processo, peguei uma imagem grande extrair para uma face, peguei essa imagem, tirei características dessa imagem por meio das redes neurais, por meio das redes convolacionais, e depois que eu consegui extrair as características, eu criei um vetor, um embedding da minha imagem, um vetor único de cada um de nós, a nossa representação matemática no computador, e depois, por meio desse vetor, entrou uma nova imagem, e eu vou fazer uma predição se esse vetor que entrou, ele é você que está no banco de dados, ou ele é um desconhecido. Nessa parte, nós vamos poder usar alguns classificadores, diversos classificadores, e essa parte também, esse quinto passo, é uma parte muito importante. recapitulando, mais uma vez, para todo mundo recordar, eu extraio a face, com essas técnicas, seja do ROG, seja do hard cascade, ou os outros, depois, eu ajusto, opa, depois eu faço um ajuste na face, eu faço um alinhamento da face que eu extraí daquela grande imagem, uma informação importante, o ouvido tem características que conseguem identificar uma pessoa, tem 16 características, depois disso, eu comparo com faces conhecidas, se eu tenho essas faces ou não, ou se ele é uma pessoa desconhecida, eu vou criar um embedding daquela face, daquela imagem, depois eu vou realizar a predição daquela parte, e dizer se essa pessoa é você ou não, ou se você é um desconhecido, para o meu sistema de reconhecimento facial. Nisso, nós entramos a facilidade que nós temos no framework PyTorch, como que ele pode nos ajudar a desenvolver esse sistema de reconhecimento facial. Todo mundo acha que ele é, vamos colocar assim, tem 30 linhas para reconhecimento facial, tem 50 linhas, tem 200 linhas, tem 500 linhas, ou tem mil linhas. Quem acertar, vai ganhar os computadores de uma fileira X aqui, eu vou indicar daqui a pouco, mas tem que acertar primeiro. Não, é brincadeira, ninguém vai ganhar isso, logicamente. Você acha que é difícil fazer um reconhecimento facial todos esses passos? Com certeza é. Nós precisamos desses conceitos matemáticos, precisamos preparar bem as imagens, precisamos bem adequar a nossa rede neural. Mas o PyTorch nos auxilia nisso. Ele nos auxilia dando poucas linhas para que a gente possa realizar um processo. nessas linhas aqui, está realizando os cinco passos que eu demonstrei nos slides anteriores. Para desenvolver um sistema de reconhecimento facial. O quão, hoje, nós temos um poder de software e um poder computacional para, em poucas linhas, fazer um sistema que reconheça uma face. Aqui, a gente colocaria, logicamente, umas adequações a mais para sistemas particulares, mas a base estaria nessas linhas. Vamos usar um framework que consegue nos auxiliar em todo o nosso processo. Extrair imagens usando MT-CN, CCN, que foi um dos que eu mostrei para extrair imagens. Ele fazer um crop e trazer, extrair dessa face. Eu estou dizendo para ele aquele true que eu vou usar o classificador que tem dentro da rede que eu estou trazendo, da ResNet. e depois eu vou usar o meu modelo. Em poucas linhas, nós conseguimos desenvolver esse sistema de reconhecimento facial usando, então, o framework PyTorch e por isso que eu trouxe ele envolvendo esse contexto. O PyTorch está sendo mantido pelo Facebook e a comunidade tem crescido bastante. Já há vários cursos na internet sobre o PyTorch e nós conseguimos, somente por meio dele, trazer diversas redes, já diversos datasets que conseguimos utilizar para um sistema de reconhecimento facial. É isso. Meu nome é Luiz Calaça, sou professor, cientista de dados e mestre aí no contexto de inteligência artificial. Esses são os meus contatos. Quem desejar entrar em contato, e-mail, WhatsApp, as minhas redes sociais todas, arroba Luiz Calaca. E é isso, PyTorch e a arte do reconhecimento facial. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazê-la, tá bem? Eu queria saber, por exemplo, embaixo de resolução, ele consegue também fazer essa pesquisa da face, por exemplo, aquela imagem sua, tá embaixo de resolução. Como você vai dar um zoom muito próximo do rosto, eu imagino que seja bem embaixo de resolução. Então, assim, qual que é o nível mínimo que ela consegue pegar uma imagem, curiosidade? A imagem é justamente de propósito para demonstrar a dificuldade que nós temos para o reconhecimento facial. Muitas vezes, no sistema, por exemplo, hoje, o framework ajuda demais, muito. O hardware que nós temos hoje, as GPUs ajudam? ajudam. Mas o que ajuda muito vai ser o cenário que nós vamos criar para fazer o sistema de reconhecimento facial. Cenário que possa, de uma certa forma, pegar, de fato, a pessoa e, de uma certa forma, vamos colocar assim, de forma prática, a qualidade também da imagem que entra é importante. Então, a câmera também que nós especificamos para esse sistema é também um passo importante, mas, o fato geral, a maioria das redes tendem a entrar imagens, algumas redes entram imagens pequenas de 28 por 28, outras redes a gente consegue colocar 512 por 512, nós conseguimos colocar 512 por 512, aí entramos numa demora também do treinamento de uma rede, porque imagina todo esse processo de varrer uma imagem, mas há formas de nós mitigarmos isso, seja matematicamente falando e também por meio do, seja do PyTorch ou do framework também. de uma certa forma não haveria menor resolução, seria uma resolução plausível que a nossa rede general consiga entender que é aquela pessoa, porque se eu entro uma imagem com uma resolução baixa, mas eu indico para a rede general que aquela imagem significa que é você, de uma certa forma ela vai entender que é você, mas depois eu tenho que a nova imagem que entrar e eu comparar com aquele vetor antigo que pode ter problemas. Seria muito de nós realizarmos testes e o quão pequeno pode entrar em uma rede general. Pessoal, alguma pergunta a mais? Qual o contato? Desse lado. Professor, eu queria perguntar sobre a questão do comparativo entre o Keras e o PyTorch. Qual que é o ganho? Qual que é a facilidade? A curva de aprendizado? O que você me fala sobre isso? Pessoal, dois frameworks que são, na verdade o Keras não é um framework, o Keras está por cima do TensorFlow e o PyTorch. A gente tem ganho nos dois, vamos colocar assim. Só que no PyTorch, hoje você tem umas facilidades, por exemplo, você vai fazer o download de um dataset, ele já colocou em várias bibliotecas ele já o dataset. A gente consegue achar já diversos modelos pré-treinados já no PyTorch, mais do que o Keras. Se colocarmos de forma prática em relação ao mercado, podemos usar os dois. sem problemas algum. Mas hoje, para algumas facilidades, talvez tenha mais no PyTorch do que no Keras. Apesar de que o Keras já é uma facilidade em relação ao TensorFlow. É uma capazinha que colocou para ser um pouquinho mais fácil a gente conseguir até fazer as camadas da rede neural. Mas, vamos colocar assim, PyTorch tem as facilidades, o Keras também tem a dele. É muito assim, de uma certa forma, o seu contexto. Talvez você pode achar um chatbot ou achar uma face net mais fácil no PyTorch ou mais difícil no Keras. Também colocaria esse parâmetro. É muito focado no contexto. Tem redes, talvez você vão estar melhores no PyTorch e outras redes melhores no Keras. Aqui? Aqui. Em relação a pessoas extremamente parecidas, até gêmeos, por exemplo, ele conseguiria identificar diferenças sutis para fazer esse reconhecimento? A problemática dos gêmeos e pessoas parecidas, não é que ela prossegue, mas ela foi muito melhor mitigada agora. Porque como a rede consegue extrair características de um vetor, de uma certa forma, por mais que você seja gêmeo de alguém, a simetria ou alguma parte da face vai diferenciar um do outro. E de forma particular, eu remonto novamente a questão das orelhas, que podem diferenciar as pessoas. Então, por mais que eles sejam gêmeos, univitelinos, eles vão ter pequenas diferenças que a extração de características pelas redes convolucionais vão ser efetivas em melhor relação do que os algoritmos que nós tínhamos em visão computacional. Então, isso hoje é melhor mitigado com as redes. Não vamos dizer que a curaça de nenhum é 100%, mas é muito melhor do que os outros algoritmos usando as redes convolucionais. Olá, tudo bem? Em relação à extração de faces durante, por exemplo, um vídeo, vamos colocar de forma prática, tem pessoas passando e já foi treinado o modelo e tudo e ele vai conseguir reconhecer utilizando algumas outras formas de pesquisa na internet, imagem, alguma coisa assim. Mas em relação à extração de faces em vídeo, qual seria a abstração para isso acontecer? Você teria que ter um pré-processamento do vídeo, extraindo as imagens e mandando as imagens para o algoritmo ou tem algo fácil de se integrar e conseguir fazer isso? Pessoal, em relação à extração de faces de vídeos, a compreensão, até computacionalmente falando, é que os vídeos são uma sequência de frames, é uma sequência de fotos. Então, você analisa frame a frame e analisando as faces. Então, você consegue fazer isso. Aqui tem um exemplo, essa aqui é a Raspberry, utilizando uma camerazinha, aqui tem uma rede neural de extração de faces, você consegue fazer isso via vídeo. Então, aqui é um quad-core, um giga de RAM, ele consegue fazer isso já com esse processamento. Então, entenda que o vídeo é uma sequência de imagens e isso já é plausível, a rede já faz. na verdade, voltando àquela questão dos gêmeos, é uma outra colocação, acho que em questão de vídeos também, o andado, o andar da pessoa, aquilo que a gente já tinha comentado também, a questão do jeito da, a gente está em questão de face, mas só colocando uma outra questão em relação a vídeos. Pelo andar da pessoa, a gente conseguir reconhecer o tipo de pessoa, quem que é aquela pessoa. isso já é feito hoje em dia, já está em estudo hoje em dia, e como funciona? É a mesma situação, porém, pelo andar, com a orelha, a pessoa consegue reconhecer a pessoa. Como funciona? Pessoal, outras características que foram levantadas é que hoje também nós conseguimos reconhecer uma pessoa em relação à forma que ela anda. Já temos redes neurais que fazem isso também. então também é um outro parâmetro. Então, sim, a forma que você anda pode ser identificado. Sim. Na verdade, toda a forma do seu corpo, o seu andar. Alguém que anda mais para frente, alguém que anda assim, nós podemos treinar uma rede para aprender como você anda. Então, hoje também já temos isso também, que seria um outro parâmetro. Além de olhar sua face, olhar suas orelhas, também podemos reconhecer a forma que você anda, que é uma forma característica. eu observei aí que é muito fácil fazer essa análise pelo código que você colocou, só que foi colocado o reconhecimento de uma única face em uma imagem. Eu queria saber se também é simples fazer quando você tem mais faces em uma mesma imagem. Então, aqui o meu exemplo foi só com uma face, só com uma face, mas esses algoritmos, o que eu mostrei primeiro, do Hard Cascade, do MC TNN, todos eles pegam multifaces. Então, se eu der uma imagem para ele, pode ter 50 pessoas, vai pegar 50 faces. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, 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 oi. A diferença para o OpenCV, para o PyTorch? Então, qual que é mais? Não sei, questão de performance, questão de aprendizagem, curva, até para a máquina aprender performance também, recurso. Pessoal, comparação entre OpenCV e o PyTorch. Cada um vai ter particularidades aí no contexto de redes neurais. Os dois são plausíveis de ser usados. Normalmente, isso é muito o OpenCV que ele consegue conectar bem com a câmera e também os próprios algoritmos para extração de faces que tem no PyTorch, a gente consegue encontrar também no OpenCV. Vai ser muito de projeto também. Por exemplo, pode-se usar os dois também. Esse caso aqui, da Raspberry, tem um OpenCV para controle da câmera e ele passa para a rede neural o processamento, a extração das faces. Então, se pode se usar os dois. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que essa tecnologia está vindo para os ônibus e transporte público e para os presidiários. Existe outro local também que está vindo essa tecnologia, está começando agora essa tecnologia? como é que está sendo o desenvolvimento dessa tecnologia que gosta do Brasil? Quais são os primeiros passos que ela está dando? Onde é que ela vai alcançar? Quais são os objetivos dela? Temos... Tivemos o exemplo agora no Carnaval da Bahia. Acho que todo mundo... Quem viu no noticiário que foi uma câmera que identificou um que era do sistema prisional que estava lá no meio da festa. Então, já tem algumas cases em relação a isso. É claro que a China já usa bastante o sistema de reconhecimento facial até para gerenciar diversos serviços. Seja você abrir lixeira, abrir horas. Então, o contexto de reconhecimento facial é amplo. Pode-se usar ele até em questão de trabalho. Um RH que queira identificar o trabalhador que chega. São diversos âmbitos. A gente tem esse exemplo da Bahia que foi desse projeto. Temos exemplos de aplicativos. O exemplo da Apple que fez o Face ID no novo iPhone. Então, eles bloqueiam a tela pelo reconhecimento facial. E as aplicações elas têm crescido bastante pela facilidade. A gente consegue também embarcar uma rede neural e o contexto que abrange isso. Então, o mercado está aberto. É um mercado amplo para a gente poder abranger. Pessoal, alguma pergunta a mais? não? Não? Valendo prêmios agora, quem perguntar ganha essa Raspberry. Brincadeira. Pode ficar tranquilo. Pessoal, podemos tirar uma foto juntos? Vamos? Vamos ficar de pé para tirar a foto juntos? Olha, todo mundo fazendo a cara aí de paisagem. Pessoal, está todo mundo aparecendo aí? Obrigado. Obrigado.